Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando a quarta-feira depois de uma terça-feira tensa Trazendo um vídeo que eu acho bem legal, assim, não só pro Atlético, assim, acho que todo clube Acaba entrando nessa discussão em algum momento, nesse ponto em algum momento Que é a questão da capacidade de se reinventar Um clube tem um contexto X, um contexto que muitas vezes é vitorioso, como foi no Atlético em 2018 e 2019 Então é uma situação positiva, só que o tempo passa, os jogadores saem, o treinador sai Todo esse contexto que trouxe esses títulos não existe mais ou existe em menor escala Por exemplo, Santos, Thiago Heleno, Cittadini, Neicão permaneceram Mas agora vai ter que se reencontrar novamente pra voltar a buscar caminhos vitoriosos, caminhos de títulos e tudo mais Mas eu acho que o Atlético, ele precisa se reinventar primeiro na questão técnica Na questão do poder do seu jogo Pra depois se reinventar na questão das conquistas Voltar a ser campeão de títulos relevantes Porque mesmo numa temporada ruim, numa temporada de muitos erros O que aconteceu? Conta pra mim o que aconteceu A gente foi campeão paranaense em cima do Curitiba A gente não sabe nem se vai ter campeonato paranaense nessa reta final desse comecinho de ano Nessa reta inicial, na verdade Reta final do começo é complicado, né rapaziada? Mas o que eu penso aqui é que o Atlético deve se tornar uma equipe forte, uma equipe competitiva Pros títulos virem de maneira natural Eu gosto de usar muito o exemplo do Inter O Inter em um ano foi terceiro ano brasileiro No outro foi segundo e ficou a 20 centímetros de não ganhar o campeonato depois de 41 anos Essa temporada eu acho que entra mais forte Com mais jogadores consolidados, mais jogadores prontos Quer trazer pro nosso mundo Essa capacidade de se reinventar e tudo mais Ver como a gente vai lidar com o Sul-Americano A gente teve um contexto muito vitorioso, uma conquista Pra chamar atenção, assim Todo mundo que acompanha o futebol e olha Pô, o Atlético ganhou assim, assim e assado Vai falar, cara, que baita conquista, que baita título Então, é um processo, acontece aos poucos Requer tempo, requer paciência Requer respaldo Mas requer algo que é muito interessante no mundo do futebol também Que é encontrar novos caminhos Encontrar novos caminhos E eu acho que isso prejudicou muito o Atlético na temporada passada Porque eles queriam, com ferramentas diferentes Traçar o mesmo caminho Sabe? O Atlético chegou de avião até as conquistas Vamos pegar aqui a analogia O Atlético pegou um avião com o Thiago Nunes E chegou até a Sul-Americana E chegou até a Copa do Brasil O clube tentou fazer a mesma coisa de mobilete Mobilete não, mas de jipe Vai chegar uma hora que vai ter um rio que vai te impedir Vai ter um mar que vai te impedir Às vezes vai ter até um oceano que vai te impedir E o Atlético sofreu ao ponto de entender Que não era o mesmo caminho que ele teria que seguir O destino final pode ser o mesmo O Atlético de 2020 Se fizesse um primeiro turno mais digno Poderia ter chegado no mesmo destino final do que A campanha de 2019 no Campeonato Brasileiro Sabe? Não acho tão impossível Mas ele tentou seguir pelo mesmo caminho Isso é foda, rapaziada Isso é foda Porque parece que existe um modus operandi pronto, né? Mas aí quando a gente acha que tem esse modus operandi pronto O que que entra em questão? Contexto Sabe? Contexto sempre é muito especial na análise do jogo Sempre é muito relevante na análise do jogo A gente não pode ignorar absolutamente nada Quando se fala de contexto, sabe? Então o que que eu quero trazer aqui É como o Atlético pode melhorar O Atlético vai melhorar Se o Atlético deve ou não Seguir no mesmo caminho de 2020 E a resposta, eu já adianto pra vocês, é não Sabe? Porque até mesmo da reta final da temporada O Atlético fez ótimos jogos Flamengo O próprio esporte Foi um jogo bom O Grêmio Foi um jogo bom O Inter Foi um jogo bom O São Paulo Foi um jogo bom O Ceará Foi um jogo bom O Bragantino Foi um jogo bom Sabe? Todos foram bons jogos Mas eu acho que Pelo perfil do clube Pelo histórico recente Do Atlético Se pede um pouquinho mais O que o Autori conseguiu fazer Foi algo quase emergencial Sabe? Um cuidado ali em emergência Cara Eu preciso estancar uma sangria aqui Chega um paciente ferido de bala Ele precisa estancar a sangria aqui E a gente bate muito na tecla Fazer um jogo reativo É muito mais fácil Do que fazer um jogo propositivo E o jogo reativo Às vezes acaba propondo o jogo Em vários momentos da partida Sabe? Por exemplo Foi o que aconteceu com o Atlético Em jogos mais simples Contra Vasco Contra Botafogo Contra Goiás O Atlético Mesmo jogando de maneira propositiva Não Reativa Foi propositivo Conseguiu impor O seu pensamento Ali no jogo Sabe? Sua característica Sua qualidade técnica Então eu acho que A primeira grande mudança Que a gente tem É pegar Um Paulo Autori Que é um técnico Que optou por esse caminho E falar Agora você é head coach E vem o Antônio Oliveira Não vou falar que o Antônio Oliveira Vai fazer um jogo Naip Thiago Nunes Não é isso Mas é um primeiro passo Para se reinventar É questão teórica Sabe? A teoria sempre vem antes da prática E o Antônio tem uma questão teórica De vários conceitos muito modernos No futebol mundial Sabe? Ah Thiago O que é futebol moderno? É um futebol que se joga Pelas grandes equipes Concentração de jogadores Para gerar superioridade numérica Amplitude Aproveitar os corredores Saída conduzida pelos zagueiros Por grandes Grandes preenchimentos Assim De campo Sabe? E avançando Sempre com a bola no pé Isso tudo está no jogo do Antônio Isso tudo está no jogo do Antônio E como eu falei É bem condizente Com o momento atual do futebol Ideias de Conte Ideias de Favre Ideias de Roger Schmidt Que são treinadores fodas Klopp Até mesmo Guardiola Mas agora Foi o que eu falei A gente tem a teoria Vamos ver Como a prática consegue reinventar Um time que é bom Eu bato na tecla aqui Eu acho um time bom Santos Kelvin Pedro Henrique Thiago Heleno E Abner Eric Christian Canezinho Nicão E Cadu Pois Renato Kaiser Eu acho um time realmente bom Sendo bem sincero com vocês Um time de poder criativo Poder criativo é algo muito relevante Eu acho que o Atlético tem Nas laterais Tem Nois zagueiros São os zagueiros que tem Uma capacidade de construir Eu lembro sempre do jogo Contra o Atlético Goianiense Do Thiago Heleno Que ele participa dos dois Dois gols O Pedro Henrique tem um bom Primeiro passe Aí os volantes Eu acho que Tendo o Eric e Christian Você tem muita condição De deslocamento de bloco De prosseguir com a bola A linha de três Muito mais alinhada Muito mais entrosada Muito mais acostumada Com o clube De Canezinho Nicão e Cadu E o Kaiser Na frente Então eu acho um bom time Acho que tem ferramentas Para se reinventar Para jogar um futebol Mais próximo Do que se viu Em 2018 e 2019 Não vou falar melhor Ou pior Mas acho que é o nível De futebol E a estratégia de jogo Que o torcedor do Atlético Quer Então eu iria mais ou menos Por aí E fazer um Atlético Forte novamente Assim como foi Na reta final toda Mas para se reinventar Para voltar a pegar O caminho de títulos Para encontrar novos caminhos Até chegar a títulos A reinvenção de desempenho É muito Mas muito Mas muito importante Beleza? Tamo juntando Rapaziada E aí Aqui